Fala gente, tudo beleza? E já estou fazendo um vídeo aqui pra vocês E agora a gente vai brincar com meus bonecos Então... Vamos lá! Deixa eu pegar um tanj Vamos lá! Vocês vão pagar por ter um chamado para essa rua Ei, para de falar! Você só vai cair no chão E se machucar Robin! Vingadores! Nunca se justiça! Avante! Vocês vão pagar! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Aaaaaah! 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 Nossa, ele jogou aquele homem vermelho lá longe, eu acho. Bom, Stark, eu já te batei uma vez e vou matar de novo. Espera aí, esse não é o Tony Stark. Ai, você é muito coelho. Chega, ele caiu. Agora você é meu escravo. Eu vou desejar o que você quiser. Já resolvi as coisas. Agora eu vou mandar aquele bicho rosto pra prisão. Ai, essa prisão... De novo não! Tchau! 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 Tchau!